Vou pegar de onde a Paula deixou, porque eu imagino você, depois de todo esse processo, algo catártico, um tanto obsessivo, se viu com um manuscrito de quase mil páginas. E aí eu tenho muita curiosidade para saber sobre o périplo nas editoras, porque a gente sabe que cada vez mais o mundo é imediatista, como você disse em relação à publicidade, também o jornalismo, cada vez mais é assim, as redes sociais tornam esse imediatismo quase férico, e você chegava e oferecia um catatal de quase mil páginas. Como foi essa receptividade? Quantos nãos você ouviu antes de fechar com a Record? Eu digo que eu sou uma escritora completamente fora da curva, principalmente ao se pensar em escritas negras, que durante muito tempo teve que batalhar para ter lugar no mercado. Você foi a oitava mulher negra publicada. Exatamente, a oitava mulher negra é publicar um romance no Brasil. É uma coisa tão absurda que é um número que eu nem pensaria que pudesse existir. Mas foi, até complementando também a pergunta da Paula, ou seja, esse processo de pesquisa foi sozinho. Durante o processo de escrita, eu tinha minha mãe e minha irmã que estavam lendo enquanto eu estava escrevendo. E que era muito legal a troca, de entender o que eu achava que podia funcionar ou não no livro. Desde que eu tenha a minha mãe como a minha leitora ideal. Eu sempre digo que é para ela que eu escrevo. Foi com ela que eu aprendi a gostar de ler desde a infância. Tenho a sorte de ter essa mãe leitora. Então, é para ela, é a leitora que eu quero agradar durante esse processo de escrita. E eu acho, Vera, que foi... Você estava dizendo que você é fora da curva porque você chegou e logo já foi bem atolida. Então, durante o processo de escrita também, eu estava muito em conversa com o Milor Fernandes, que eu considero o meu padrinho literário. O Milor eu fiquei conhecendo através do meu primeiro livro, que é Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim, que foi um livro que eu escrevi para aplacar a minha ansiedade trazida da publicidade. Eu falei... Eu não entendia o que era por mim. Quando eu pensei, quando eu fui para a Bahia para escrever o livro, eu achava que em seis meses eu pesquisava, escrevia, publicava e estava tudo certo. Quando eu vi que não era isso, eu parti para a escrita do Ao Lado e à Margem, enquanto eu pesquisava o defeito de cor. E eu tinha blogs na época. A gente está falando de 2000, 99, 2000. E, através dos blogs, eu conheci o jornalista Luiz Gravatar, do Globo, que era amigo do Milor, amigo de vida do Milor. E eu comecei a vender esse livro nos blogs. O Gravatar comprou um desses livros, deu para o Milor Fernandes. E o Milor gostou do livro, falou que tinha alguma coisa ali. O Gravatar falou, liga para ela, fala. Então, foi o Milor que me deu, durante o processo de escrita do livro, muita segurança do que eu estava fazendo. Foi um interlocutor maravilhoso, no sentido de dar dicas de biografia, de dar dicas de escrita. E, quando ele leu a primeira versão do livro, a primeira versão do livro, ele tinha quase 1.400 páginas, na verdade. O Milor foi a terceira pessoa a ler. E ele anotou tudo. Ele anotou, ele corrigiu o meu português, corrigiu erros da história ali. Eu acredito que foi o primeiro editor. E eu lembro dele virar para mim e falou, você é muito talentosa, você tem uma história, mas não tem um livro. Volta para casa e escreve um livro. Isso já há três anos de eu estar trabalhando nisso. Eu falei, não quero mais, vou voltar para a publicidade, não vai dar certo. Mas, depois que eu comecei a pensar no que ele tinha me falado sobre eu ter uma história e não ter um livro, eu falei, acho que é verdade. Aí, voltei para casa, reescrevi. E, quando eu terminei, eu cheguei para ele e falei, Milor, eu acho que eu não tenho mais o que fazer. Eu acho que está pronto o livro. Você quer ler? Ele falou, não, confio em você. Aí, pegou o telefone, ligou na Record, falou com a Luciana, a Luciana Vilas Boas, que era a editora da Record, e falou, olha, estou mandando uma moça aí, ver se vocês publicam o livro dela. Então, eu cheguei na Record com esse livro, e assim, não teve um não. Ah, que bom! Eu acho que já vindo com o aval do Milor, não teve uma edição, eles não tiraram uma vírgula do que eu tinha escrito, o livro foi publicado do jeito que foi, do jeito que tinha ido para lá. Eu acho que uma grande coragem da editora também naquele momento, porque as pessoas me falavam, o mercado editorial não está aceitando o livro com mais de 350 páginas. E eu fui com aquele livrão lá. Você foi com a trilogia completa. Exatamente. A meta roda. E assim, publicaram. Maravilhoso. Lembro que até que a Luciana falou, você não consegue reduzir mais. Eu falei, não. Então, tá. Então, tá. Então, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.